Na primeira vez que eu comi essa menina Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Taca, pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, 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 pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, 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 pica na novinha Bota ela pra mamar Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Com vocês, DJ Oliver, o maior trapo de Cuiabá Na primeira vez que eu comi essa menina Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de barriga Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Eu deixo ela de barriga Com vocês, DJ Oliver, o maior trapo de Cuiabá Taca pica na novinha, bota ela pra mamar 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 Taca pica na novinha, bota ela pra mamar